Agora a gente fala de meio ambiente. Você já plantou uma árvore? Olha, em São José dos Campos, a Comissão de Meio Ambiente da OAB da cidade fez um plantio de mudas em parceria com o projeto Rio Vivo. Vamos ver. Nem o tempo fechado afastou o Luca e a Carla de plantar uma árvore. Mãe e filho estavam com a mão na terra para fazer a diferença. Sente mais, fica mais perto da natureza e é bom, relaxante. A gente está contribuindo para o futuro. É a nossa segunda vez com a Fernanda, com a equipe toda aqui. E a gente adora, porque é pensar no futuro das gerações dos pequenos que estão aqui conosco. O Bruno tem pouca idade, mas já sabe do tamanho da responsabilidade de plantar uma árvore. Eu sinto que eu fiz uma diferença enorme para o mundo, que eu estou torcendo que não cause mais uns 40 graus. A Comissão do Meio Ambiente da OAB, Ordem dos Advogados de São José dos Campos, se reuniu com familiares para realizar o plantio de mudas no Parque Vicente Naranha e ruas da cidade. Ela é uma porta para você sensibilizar a pessoa para outras questões mentais. E quando você faz alguém plantar uma árvore, você faz com que ela se conecte por 30, 40, 50 anos com outro ser vivo. E aí, reconhecendo os outros seres vivos do planeta, o planeta acaba melhorando. O objetivo da ação é promover a conscientização ambiental e estimular a preservação do meio ambiente através do plantio de árvores. O projeto teve apoio da iniciativa Rio Vivo. O projeto Rio Vivo, realizamos junto com o Grupo Bandeirantes, ele tem como esse objetivo de trazer essa conscientização das pessoas sobre a importância da conservação ambiental. A ação também teve atividades recreativas de educação ambiental. A gente também está aqui com o Grupo Composta, com o Grupo da Regeneração Global, que traz ali as questões de regeneração do planeta, fazendo com que um jogo para que as pessoas se sensibilizem. Então, é um evento muito completo, com bastante educação ambiental. Então, a gente aproveita ali que a pessoa está de portas abertas para plantar e ainda faz essa constante educação ambiental. Bacana demais, né? Legal ver a criançada envolvida, né? Eu já tive essa experiência, viu, de plantar uma árvore e, olha, é muito bom realmente a gente colocar a mão na terra ali, faz a diferença. Obrigado. Obrigado.